Oi Cachalonka, Cachalonka, Cachalonka gooo Cachalonka da moneg berrega logo Disclamar, disclaimer, disclaimer Ei, virudite já que te dá cano, veche, babé, marcorau, veche, iglu, sotule Eu não vou aspectar satê, ei, virudite, sou matro moja, barrasa, não o desto corebarano, veche Ei, eu não, virudite, se lhes bave nada, que só ai moja, no desce, degue Bá, chulide, kiko, noja, e gaijo de Cachalonka, pisa, e tala, caju, rai, já bem Ah, didigo, didi, e tu, mi Cachalonka, nibê, e aço, go, bo, so, bo, so Ah, bhai, ha, Kachalonka, nivou, a toa, mar, Kachet, tu, bhalo, aji, Kachalonka, pute, a, tala, amake, da Ah, 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 devar, jun, noi, toa, Kachalonka, rikhe, ci, bala, tu, mi Cachalon, nivou Bata, kibhai, aki, Kachalonka, nivou Ah, ah, didigo, didi, Kachalonka, ar, Kachalonka, ar, Kachalonka, te, bikri, hai, na, go Kachalonka, bhoori, te, bhoori, hai, Kachalon, bhoori, nivou Ah, 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 ah aikon suna the page of each year actually, ha, ah, 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 ah ah, 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 ah punk, dah.. ah, ah,ко dee, everybody a few moments later Vá, 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 Vá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma